Ecolive Mix com DJ Ecozinho Só pra um dia, baby, pra botiga na mim Quando virar em mau pensamento Tá botiga na mim E jogo fica lá no lugar Todas histórias que estão imitadas Verdade nunca foi incluído Oh, a mim sabe-me assim Dizia, sabe-me assim Todas histórias feias que estão imitadas Verdade nunca foi incluído Oh, a mim sabe-me assim Dizia, sabe-me assim Ei, ei Oh, 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 oh E agora Todas histórias que estão contadas Ele se quer escrever É só destruição Se tinta pouca coche Me jorna para coxilie Oh, oh, oh Tinta pouca coxilie Eximentar, vou acreditar Eximentar, vou acreditar Eximentar, vou acreditar Se eu continuo, tá acreditando que eu ficava o sol Eximentar, vou acreditar Eximentar, vou acreditar Eximentar, vou acreditar Se eu continuo, tá acreditando que eu ficava o sol Sou do vizinho da boca conchente Já nunca mais vou cantar conchente Oh, ignora, ignora Tudo histórias mal contado Esse que escreve, eu sou destruição Infelizes, creio e ao Música te deixas influir Consiste, inventação Desatisfação parece Amém, está livre, amor Ignora, ignora, ignora Uma loucação Esse que escreve, escuta, deseja Felicidade, o que é na hora Ignora, provocação Provocação Esse que escreve, eu sou para destruição Ignora Provocação Estou divindada, que nunca foi menor Oh, Инă Oh, oh, oh Hello, baby Ontem me mandou Uma mensagem Do meu coração Põe a resposta De que eu tá perguntando Oh, oh, oh Agora em mim Que está Curiosa 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 Seja De minha e-me Baby De minha e-me De minha e-me Baby De minha e-me Baby De minha e-me De minha e-me Hoje De minha e-me De minha e-me De minha e-me E meu que está esperava Mas O precisa é outra faça O que que está esperava Se já volou Vem aí, baby Vem aí, baby Sabe se já volou Vem aí, baby Vem aí, baby Vem aí, baby Vem aí, baby Lá tudo que é bom Precisa Você não tá bom Vem aí, baby Mas é por amor, sim a boca até Igua, chéri, bonão Oh, bonão Chéri, bonão, bonão, bonão Baby, bonão, come closer Oh, bonão, sim a mim bonão Come on Turuki bu, precisa, tene tabo Turuki bu, tata, hengri, ben Asipu, amor, sim a boca até Igua, chéri, bonão Oh, bonão Chéri, bonão, bonão, bonão Baby, bonão, bonão, oh, bonão Sim, ma bonão Oh, bonão, bonão Oh, bonão, bonão Oh, bonão, não Dancer o drama Má, batiá, todo tipo de dança Bo, 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 intermai Fermer, e pavor Po, comida, e bebida, e mei Comer, e beber, e pire mais Cri, mais pavor Oh no Oh no Oh no Oh no Baby oh no Oh no Oh no See my oh no Oh no Oh no Oh no You're too good to be You're too good To be true You're too good Baby You're too good to be true You're too good To be true You're too good You're too good Oh Tem algo na boa Que sempre tá puxando A favor Simplicidade E minha fraqueza Cada vez Un novo Fiesta Fútbol Hey Hey You're too good To be True You're too good Mm Twisted You're too good To be True You're too good Twisted Twisted To be Yeah Ooh Hey Ooh 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 Hey Ooh 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 É uma sensação, não parte pra gente botar É uma sensação, ora que botar É uma sensação, não parte pra gente botar É uma sensação, ora que botar É uma sensação, ora que botar Vai não ser só me dar com isso a través de mim Não é o sonho impossível estar com você Não é o sonho que está começando a viver Nem se faz mais parte da minha vida Não te espero que a pessoa Quem encontra meu sonho Não encontra um paraíso de amor Onde tudo é perfeito E paixão infinito Baby Seva a viver na realidade Sem eu da preferir sonhar Nem que mais de mil vezes Fica encantada Ser tão desejante Passem chorar Lágrimas e alegria Amor Amor Já culpou Por te compreender Amor Lágrimas e alegria Amor Amor Lágrimas e alegria Baixão Baixão Se vir o sonho Tana e navidad Baby Sonho Baixão Tana e navidad Se vir o sonho Tana e navidad Não, 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 não Que a notícia me não, 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 nunca Não, não Não, não Não estive lá, até pensar Na era só um migo e tal e me espira E se vira assim, todo dia é mesmo luta Sempre anda o mesmo caminho Morou de mesmo ciclo de vida É certo que Deus põe esse mundo Pra não viver e conviver a harmonia Eu vejo que sim pedidos Não, 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 não Nã, não, 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 não Nã, não, não, não Oh, amém, sempre ando o mesmo caminho, o horário é mesmo o ciclo de vida Oh, 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 te ouvir sem pedir Deus, então um sinal acompanhando o meu caminho Até fim, será, será que através de música, nunca encontro a resposta que está a buscar Mas música, sempre tem influência positiva na minha, música linda Oh, 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 olha a música Na França,ing de década, Portugal Música libera Música libera Pas não seοι, cabra e dor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ela nunca é tomar tempo Crechou o valor Nunca é tomar tempo Crechou o chevo E consegui-nos separar, e se até creio de volta Talvez se que a creio é um feliz, um outro alguém que pode ser ela Nunca e canto mais o tempo, nunca e canto mais Nunca e canto mais o tempo Oh, porque tem sofrido, só por causa dela Que nunca dividiu, se sente medo, desculpou Casi já vou decidir, deixar passado atrás de mim Nunca e canto mais o tempo Oh, porque tem sofrido Hey, hey Reservar um lugar Lava o coração Reservar um lugar Hmm, baby Reservar um lugar Lava o coração Oh, um Reservar um lugar Um lugar Lava o coração Reservar um lugar Hmm, baby Reservar um lugar Lava o coração E cá por si, quem tem esse desejo Cá por si, quem tá pedindo Nunca Nunca, 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 esqueci de mim Cá por si, quem tem esse desejo Cá por si, quem tá pedindo Um lugar Um lugar Um gatinho na bucoração Cá por si, quem tá pedindo Um lugar 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 Tenho vida, sim, mami, entendi-me Já não quer deixar, para não começar um novo Até lá de ficar com as minhas lembranças Voz e amor na beira do mar, na cama de areia Manta de estrela, brilho no mar Anda em nós, música, noite completo Nos ama juntar É que é por si que tem esse ensejo É que é por si que está pedindo Nunca, nunca acabo de esquecer de mim É que é por si que tem esse ensejo É que é por si que está pedindo Um lugar Um lugar pra mim Manta de estrela, brilho no mar 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 Se não me, não te deseja que não Baby, amor e o sorriso é teu meu Amor, é capaz e não Amor Amor, é capaz e não Relação entre nós aqui Amor, é capaz e não Relação entre nós aqui Baby Se que é um palmo, não entenda Não crê pra não ficar junto Sempre salve mais apaixonado pra ela Tenta, compreende Deus te dá Dão força para o trau de meu coração Sim, mas hoje é outra Baby Mora em que um ajuda a magoar Amor E que é fácil não Oh, não Mas nunca, 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 nunca Deixa o coração Má, guarda o tomal Toma Toma Amor e que é fácil, relaxar, com a realização, todos aqui, baby. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização, todos aqui, amore. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização, todos aqui, amarei no gozo. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização, todos aqui, amore. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização, todos aqui, amore. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização, todos aqui, amarei no gozo. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Amor e que é fácil, relaxar, com a realização. Hoje ladies' night We're gonna have a good time Passam or tea Do tomos favorite DJ Hoje ladies' night We're gonna have a good time Yeah 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 Hoje Weeber Sunset All Might It's ladies' night Yeah yeah nighttime immerfortstad Something lunes Hoje Divação, self, all right It's late, it's night Ecolive News com DJ Ecolizinho DJ Ecolizinho Tem muita carga no momento DJ Ecolizinho Adeus por reconhecer Tá comprovado Ecolive News tem muita carga no momento Amém